E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e hoje é dia novamente de fazer uma indicação rapidinha aqui no canal e a da vez fica por conta do filme I Am A Hero. I Am A Hero é um filme japanês de 2015 dirigido por Shinzuki Sato e baseado num mangá de terror de mesmo nome. Na trama temos ali o ator Yoizumi que dá vida ao protagonista Hideo Suzuki, de 35 anos, que é um assistente de mangá totalmente desmotivado, preso ali numa rotina de puro marasmo. Nessa primeira parte onde somos apresentados a rotina do personagem, cara, chega a ser pesado a maneira como ele vive. Ele tem tudo pra ser definitivamente um cara frustrado, um cara até se brincar suicida porque tudo dá errado pra ele. Porém, se o filme fosse só sobre essa rotina dele talvez não chamaria a atenção de muita gente. Então, um determinado dia, um vírus conhecido como ZQN se espalhou pelo Japão. Esse vírus transforma as pessoas em uma espécie de zumbi, mas são daqueles tipos de zumbis mais ágeis. E ao longo da história também fica claro que eles mantêm ali alguns detalhes de quando eles eram humanos normais, né? Por exemplo, tem um zumbi que ele era atleta quando ele era vivo, né? De salto com várias. E ele fica repetindo os movimentos ali do esporte o tempo todo, né? Digamos que ele lembre ali também um pouco animais, né? Que são em busca ali de suas presas e tem também essas vagas memórias em alguns momentos. Logo ali no começo, quando ele tá lutando pra sobreviver, né? Em meio a esse começo de epidemia, o Hideo conhece a jovem Hiromi, um estudante em defesa que também tá ali lutando pra sobreviver. Os dois então partem rumo ao Monte Fuji, pois segundo uma notícia que eles conseguiram ver, o vírus não sobreviveria nas alturas. Indo até seu destino, né? Seguindo pra lá, os dois acabam sendo atacados por vários zumbis e não conseguem se defender, sendo salvos por um grupo de pessoas que logo os levam ali até seu esconderijo. Chegando lá, podemos ver ali uma pegada meio The Walking Dead através de uma crítica social muito grande sobre uma tirania que acaba rolando, mesmo dentro ali de um pequeno grupo de sobreviventes. Além da boa ambientação, caracterização muito competente, o filme também tem um roteiro muito afiado que além das críticas sociais também traz bastante humor negro e um protagonista com um arco muito interessante. O Hideo, ele começa o filme ali como aquele cara batido pela vida, que era quase que invisível socialmente falando, e de repente ele se torna um dos poucos sobreviventes do Japão ali com a sua espingarda, que ele guardava bastante tempo, e ele acaba tendo de amadurecer na marra, mas sem deixar aquele seu lado, digamos, tímido de lado. Ele faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer, mas não muda, não deturpa a sua personalidade. A gente tá sempre acostumado ali em ver esse tipo de personagem se tornando muito fodão, né? Devido às circunstâncias que eles estão inseridos. E é que o Hideo, apesar de combater os zumbis como se deve, ele não passa a ter esse traço. Pelo menos, não até o momento em que a história é contada, né? Acredito eu que esse filme deve ter uma continuação, pois a história do mangá ainda continua, tem bastante coisa pra rolar. E como o filme foi muito bem aceito pelo público muito em breve, eu acredito que ganhe uma sequência pra gente. Tomara. Se eu tivesse que fazer aqui uma lista das melhores adaptações de mangás e animes pra live action, com certeza a EMA Hero estaria nela facilmente. Cara, é uma adaptação muito digna de sua obra original. Bem, galera, essa foi a indicação de hoje. Se vocês já assistiram, digam pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam de EMA Hero. Se você ainda não viu e resolveu ver por causa dessa indicação, bota aqui depois e me diga o que você achou, beleza? Combinados? Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se gostaram, vai deixando seu like aqui embaixo, que ajuda demais. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo e se possível ativa aquele sininho que também fica aqui embaixo, porque isso fará com que o YouTube te avise quase sempre que rolar vídeo novo por aqui. Bem, meus queridos, é isso. Foi lindo. Aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau.